Vocês perceberam? Então não venha jogar na minha cara que eu sou vendido porque eu sou funcionário da associação, que você está me ofendendo. Eu acho que eu tenho um pouquinho de inteligência para poder sobreviver financeiramente melhor do que na igreja adventista. Então, meu irmão, se eu estou aqui, não é pelo salário. Se eu estou aqui, não é porque eu estou vendido como funcionário da igreja. Nem porque eu sou alienado. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu amo Jesus. E ele falou para mim a mesma coisa que falou para Pedro. Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ai de mim se disser não para este chamado. Então, com todo respeito, eu sei que até alguém falou, você estava bravo esses dias. Estou bravo mesmo, porque há uma ira santa às vezes. Eu vejo alguns até que se dizem da igreja com frases de ironia na internet, que cada um lê como quiser. Eu vejo alguns até que se dizem da igreja com frases de ironia na internet, que cada um lê como quiser. Olha só. Rá. Rá.